A gente sabe que o D'Alessandro tem contrato até o dia 31 de dezembro com o Internacional. Esse seria, possivelmente, o último ano da sua carreira. Um ano prejudicado para todo mundo que joga futebol. Nós estamos falando de, no mínimo, quatro meses no meio dele em que não vai ter futebol. Significa que o D'Alessandro vai renovar? O presidente falou sobre isso. O último ato do espetáculo D'Alessandro é 2020. Só que as cortinas se fecharam no meio do ato. Isso não significa que, naturalmente, vai ter um próximo ato, que seria 2021? Olha, o gringo, impressionante, cara, ele tem um biotipo, ele tem uma preparação física, ele tem uma dedicação profissional. que, pô, se a metade dos jovens que o Inter está formando tiver como norte, os caras vão jogar até os 40 anos. Esses dias, agora, no início dos trabalhos, ele estava fazendo uma corrida, um exercício de resistência, ele estava puxando a fila do lado do Praxedes, que tem 18 anos. E sempre que me pergunto isso, cara, eu nunca sentei com o D'Alessandro para falar de contrato em maio, agora estamos em junho. Se for vontade de dar as parques, se ele tiver com a cabeça boa, querendo jogar mais um tempo, oportunamente a gente conversa. É natural, né? É até... As últimas... Uma coisa é o baldácio de todos os torcedores que estão assistindo que querem que se renove o contrato do D'Alessandro para o resto da vida. O dirigente, ele tem que ser frio. Qual é a condição física e técnica do D'Alessandro de 39 anos de idade? O D'Alessandro estava jogando os primeiros três vezes do ano, dando assistência, fazendo gol, e sendo o melhor em campo em três ou quatro partidas que ele jogou. Bom, aí tem que renovar, né? Não, então vou dar mais uma informação científica. Se todo jogador que entra com aquele adorno preto embaixo da camisa, ele carrega o GPS. Todo o GPS do atleta, ele é colocado num sistema que tu vê aonde ele se movimentou durante a partida, aonde ele concentrou as suas principais jogadas, e a distância que ele percorreu. O D'Alessandro é um dos caras que mais corre dentro da equipe. Então, ah, ele não é mais o mesmo jogador de 20 anos? Pô, pode ser até melhor, né? Então, quantos esportes tu vê atletas aí jogando em alto rendimento, com alto desempenho, basquete, futebol americano? Tu quer um esporte com mais contato com o futebol americano? Qual é o melhor jogador de futebol americano? Olha lá o marido da Gisele Binscher. Como é o nome dele? É o Tom Brad, né? Tom Brad. Tem 42 anos. E vai jogar! Então, se fala muito em idade aqui em Porto Alegre, se houve cada... Às vezes até se perde o respeito. Perde, perde. Tem gente que perde o respeito com o salário, porque tá cansado. Pô, o cara com 12 anos vestindo a camisa do Inter, com uma identidade muito grande, não só com o nosso clube, com a nossa cidade. Então, tá tranquilo. Eu quero estender um pouco mais isso, porque é muito importante a gente tratar sobre isso. Eu falei alguma coisa pro presidente ali, mas eu digo pra vocês. Nós, torcedores do Internacional, nós queremos o D'Alessandro a vida inteira no Inter. Mas não é assim que o dirigente tem que pensar. Gente, o que rende o D'Alessandro neste momento? O Inter jogou três meses da temporada. Nesses três meses, embora o D'Alessandro hoje não seja titular do Internacional, e tudo bem, velho. Faz parte. Ele continua sendo importante mesmo sem ser titular. Mas nesses três meses, ele decidiu o jogo. Ele foi eleito melhor em campo. Ele serviu o time. Ele foi importante como liderança também no vestiário. Essa questão de liderança, a gente nem cita muito, porque é subjetivo. Eu tô falando de bola. Bola. Jogador de 39 anos. Bola. Como é que ele tá jogando? Cara, ele tá jogando o suficiente pra renovar o contrato. E outra coisa. As pessoas pensam ganhando uma... O D'Alessandro hoje ganha um quarto do que ele já ganhou no Internacional. O D'Alessandro não é o maior salário do Internacional. E dentro de uma condição razoável, pensando em custo-benefício, renovar com o D'Alessandro é quase uma necessidade. Então, eu acho, sim, que nós teremos no ano que vem o D'Alessandro no Internacional. Acho que isso pode ser tratado. Não vai ser tratado agora. O D'Alessandro não gosta de tratar durante o ano. Mas eu acho que vai ser tratado lá adiante.